Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados e as senhoras deputadas que regissem sua presença nos pós-de-habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências do senhor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, da Corregedor Nacional em Exercício, informando em atendimento e requerimento 7.789, 2017, do senhor deputado Arnaldo Silva, que o relatório conclusivo da correção realizada pelo Ministério Público está disponível no site do Conselho Nacional do Ministério Público, publicado no Diário Legislativo em 25 de outubro de 2017. do senhor Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça, encaminhando cópia do edital de correção ordinária, a ser realizado em... a ser realizado em 5 de novembro de 2017, em atenção ao disposto no artigo 45 do ato CGMP nº 01, 2017, publicado no Diário Legislativo em 7 de nove de 2017. do senhor Jesus do Rosário dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Ferros, encaminhando para o conhecimento dessa comissão, moção de aplauso ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, pelo brilhante trabalho realizado para o rezoneamento dos cartórios eleitorais do Estado, publicado no Diário Legislativo em 7 de nove de 2017. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 4.100 em 2017, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a votação. A primeira fase da hora do dia é que ele compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.575, 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piedade, Ponte Nova. Autor, deputado Fred Costa, relator, deputado Sargento Rodrigues, que está ausente, restribuiu a matéria em sentido do senhor deputado, Cristiano Silveira. E indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Tenho vossa excelência a palavra. Projeto de lei 3.575, de 2016, dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia MG 1.710 no entroncamento da MG 329 ao município de Piedade, Ponte Nova, entre os quilômetros 5 e 6,3. Autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piedade, Ponte Nova, para integrar seu perímetro urbano como via urbana e determina sua reversão ao patrimônio do Estado se, se no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o donatário não derra o trecho à finalidade prevista. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou o recebimento dos ofícios do Poder Executivo, se manifestando favoravelmente à pretensão da proposição em exame, uma vez que o segmento já possui características urbanas. Na justificação, o autor argumenta que o trecho em comento já integra o perímetro urbano no município de Piedade, Ponte Nova, é bastante utilizado pelos moradores e vem apresentando crescente movimento ao longo dos anos, e sua doação viabilizará a realização de melhorias na via e a construção também de pista de caminhada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.575 de 2016 no primeiro turno, com as emendas nº 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem quer discutir, em certa discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 4.041, 2017, em primeiro turno, institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e de analista da Defensoria Pública e da Outras Providências, autor da Defensoria Pública e relator do deputado João Magalhães. Parecer para primeiro turno, Comissão de Administração Pública, relatório de Autoria e Defensoria Pública de Geraldo, Estado de Minas Gerais, e encaminhado a esta casa por meio do ofício 3000-2017, o projeto de lei e análise institui as carreiras de técnico e analista da Defensoria Pública e da Outras Providências. Publicado de áudio ativo de 7 de 3 de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Escalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar a proposição na forma regimental. A proposição em análise tem para o objetivo instituir o plano de carreira dos servidores públicos da Defensoria, com a transformação dos cargos de assistente administrativo e de gestor da Defensoria Pública, previsto na Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, nos cargos de técnico nível médio e de análise da Defensoria Pública, nível superior, bem como na criação de quadro próprio de cargos comissionados e de funções de confiança. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou a proposição no ponto que lhe compete e concluiu pela inexistência e obstáculo à tramitação da matéria, já que o projeto não apresenta vício de constitucionalidade e natureza formal. Apresentou ainda a emenda nº 1 para corrigir impropriedade técnica no projeto. Com a finalidade de adequar a proposição técnica da ativa e corrigir impropriedades e as materiais, apresentamos o substitutivo nº 1 e, ao final, redigido, o qual incorpora a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, razões pelas quais opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 4.048, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado João Leite. Senhor presidente, apesar do doutor Gério ter vindo sozinho nesta tarde, nós queremos, além de discutir, não está só, é claro, é apenas uma brincadeira com o doutor Gério, só eu e ele nós entendemos, mas eu queria dizer da história dessa Assembleia Legislativa, de reconhecimento e apoio à Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública apoia o que é mais importante para todos nós da Assembleia nesse Estado, que é aquela pessoa que é necessitada, que precisa. Queria registrar com muito prazer a presença da Defensora-Chefe, doutora Cristiane Malar, e homenageá-la pelo trabalho da nossa Defensoria, que, para além de acompanhar a votação desse projeto, vem na luta, junto com a Associação, para fortalecer cada vez mais a nossa Defensoria. E é fundamental que essa Assembleia Legislativa esteja atenta aos vencimentos das nossas defensoras, dos nossos defensores, eles, como eles defendem os mais carentes no Estado de Minas Gerais, a Defensoria merece desse Parlamento toda atenção, a defesa, para que não falte as pessoas mais carentes no Estado de Minas Gerais, a defesa da nossa Defensoria. Então, eu queria, para além de discutir, encaminhar também, favoravelmente, para além de, favoravelmente, ao parecer do deputado João Magalhães, a presença da nossa Defensoria no Estado de Minas Gerais, uma presença importante, vigorosa, e que... ...da nossa população, a maior parte da nossa população não tem recursos para constituir advogados. Dependem da nossa Defensoria. Por isso, eu quero homenagear aqui a nossa Defensoria, na figura de doutora Cristiane, que adentra agora a este plenário da Comissão de Administração Pública, acompanhada de doutor Gério, e aproveitamos para homenagear todas as nossas defensoras e defensores. Me lembro, presidente da CPI Carcerá, de 1997, quando, por lei, essa Assembleia levou a Defensoria a todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. E onde temos a Defensoria, temos um cumprimento da pena diferente por causa da atenção das defensoras e dos defensores. Foi tomado esse plenário pelos defensores, está o nosso presidente da associação também, mas doutor Gério veio só nessa tarde e atrapalhou tudo, não é? Passará o projeto, assim, com alguma resistência. Muito obrigado e parabéns ao deputado João Magalhães pelo parecer que, na verdade, não atende a Defensoria, atende a maioria da população de Minas Gerais, que depende da nossa Defensoria Pública, tão bem representada aqui nessa comissão, pelo deputado Isauro Calais, que serviu ao Estado e serviu à Defensoria. Agora estamos realmente com o coro das defensoras e dos defensores. Achei que o doutor Gério tinha vindo só, a doutora Cristiane fez uma grande mobilização mesmo. Virou audiência mesmo, mas a Defensoria tudo pode aqui na Assembleia Legislativa. Não é mesmo, deputado João Magalhães? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pela hora, senhor presidente. Deputado, pela hora de inscrição aqui, concedo a palavra ao deputado de seu Ribeiro, na sequência, vossa excelência. Meu caro presidente, para mim também é um motivo de orgulho participar aqui da comissão em defesa da nossa Defensoria Pública. Quando fui prefeito a primeira vez de UBAR, eu tive a coragem de instalar naquele município a Defensoria Pública. Naquela época, não existia salário e nem imóvel para que funcionasse a Defensoria. E, como prefeito, mandei um projeto para a Câmara Municipal, que foi aprovada, e nós alugamos um imóvel e convidamos, naquela época, a doutora Vera Magaton Barleta para assumir a Defensoria Pública na nossa comarca de UBAR. e não tinha salário. E o marido da doutora Vera foi contra. E eu fui e disse para ele, olha, isso é o futuro. Eu não vou errar. A Defensoria Pública é o futuro do nosso Estado e do nosso Brasil. Ela vai começar pequena. Como todas as coisas boas no Brasil e no mundo, começam pequenas. Agora, deixa a Vera marcar a passagem dela na Defensoria e você vai ver o serviço que ela vai prestar para a comunidade de UBAR. E assim foi feito e a Vera prestou um grande serviço à população carente de UBAR e hoje está aposentada como Defensora Pública. Agora, aquilo que aconteceu foi um embrião. E hoje, nós, aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o nosso governador do Estado, nós precisamos, sim, de melhorar a situação da Defensoria Pública. Porque o trabalho do defensor público, hoje, em qualquer cidade, em qualquer comarca, é igual ao do promotor e posso dizer, sem medo de errar, é maior do que o do promotor. Porque ali é que passa tudo aquilo que aquele cidadão, aquela cidadã não pode pagar. aquilo que o cidadão carente precisa. E é o defensor público que realmente faz a defesa, faz o processo, acompanha até o final sem nenhum ônus para o carente. Então, vocês podem ter certeza, senhores defensores, meu caro presidente, que há poucos dias eu tive a honra e a alegria de ir lá no seu gabinete, de dizer, aqui, meu caro Isauro, que é um defensor também da causa, é também, está aposentado na categoria, mas ele também tem a obrigação... Estou não? Estou não? Estou não. Está. Então, mais ainda, ele ainda é um defensor e ele precisa, mais do que nós, defender a classe. e eu estou solidário ao Isauro, que é um grande companheiro, é um grande parlamentar, que defende também aqueles que precisam. Portanto, o meu, a minha, parecer, a minha defesa é em favor de vocês. Sei que aqui na casa eu sou pequenininho, mas sou pequenininho que quando eu penso e quando quero defender uma causa, eu não tenho limite e não tenho medo de nada. O defensor público, hoje, no Estado de Minas Gerais, a minha visão, aí eu já vou mais longe um pouco, eu acho que o salário do defensor tem que equivaler ao do promotor, porque o trabalho é o mesmo, o trabalho é penoso, o trabalho é desgastante. E eu tenho também um outro colega de Rio Novo, o doutor Claré, que também é da época da Vera, que foi defensor público e que também não ganhava nada, trabalhava demais em favor da população carente sem nenhum salário. Agora, hoje, o mundo mudou, as coisas mudaram, a defensoria pública do Estado de Minas Gerais hoje é uma realidade, ninguém pode contestar, agora precisa de ir crescendo, crescendo, para que ainda eu possa chegar um dia perto da Vera e do doutor Claré, falei, o que eu disse para vocês há 20, 30 anos atrás. É o futuro. E eu não errei e não vou errar. E vou dizer para vocês que estão aqui, nós ainda vamos ter a alegria de equiparar o defensor público ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado. Antes de passar, antes de passar, passa a palavra ao deputado Isauro, quero aqui registrar que fui relator de ofício por ser membro dessa comissão, mas 90% do relatório tem a digital do nosso colega, deputado Isauro Carlais. Aqui, quero parabenizar pelo brilhante relatório. Tenho vossa serência a palavra. Muito obrigado, deputado presidente, João Magalhães, cumprimentar os deputados aqui da comissão, agradecer as palavras do deputado João Leitro, do deputado Dirceu, cumprimentar o Cristiano, Gustavo Aladares, cumprimentar os colegas defensores, na pessoa da nossa defensora pública geral, doutora Cristiane, cumprimentar o Eduardo, presidente da associação, mas cumprimentar de forma especial o Gério e as minhas duas colegas lá de Juiz de Fora, Ana Paula e a doutora Luciana, que tenho oportunidade, tive a oportunidade de dividir com elas os corredores e as salas da defensoria pública por mais de 20 anos. Senhor presidente, bondade, vossa excelência, vossa excelência que se dispôs sempre a ajudar a defensoria pública em todos os certames, em todas as excursões da defensoria pública aqui nessa casa, tanto lá na CCJ, quanto na participação de vossa excelência, aqui na comissão, vossa excelência teve a oportunidade na comissão de administração pública de dois ou três projetos da defensoria pública que está relatando, nos ajudando. Eu disse lá na tribuna agora, eu tenho 30 anos de defensoria, deputado João Leite, e eu vi o sofrimento de perto dessa instituição. Nós já fomos despejados por juízes autoritários do prédio do foro, de Juiz de Fora, a defensoria pública não tinha local de trabalho em muitos foros, ficava vivendo de favor aqui e acolá, sempre mendigando aqui a ajuda de um ou de outro, muitas das vezes não tinha papel para trabalhar em Juiz de Fora há 20 anos atrás, não tinha papel, não tinha material de higiene, enfim, foi um sofrimento e essas conquistas chegaram, vieram. Quando o deputado Mourão disse que na lei orgânica ele colocou que o vencimento do defensor público era equiparado ao do Ministério Público, imediatamente os promotores entraram com a DIN questionando essa paridade do defensor público com o Ministério Público. Por quê? Qual a diferença? Será que tem algum promotor que trabalha mais que qualquer um desses defensores que estão aqui? Eu vou afirmar que não. Como membro da Defensoria Pública eu vou afirmar que não. Pode trabalhar igual. e agora sem falar que lá tem uma estrutura e hoje a Defensoria Pública infelizmente ainda não tem a estrutura ideal para que os profissionais da Defensoria Pública defensores ou funcionários da Defensoria Pública possam desenvolver o seu trabalho. Nós estamos discutindo aqui da área meia. A Defensoria Pública teve algumas conquistas e aí eu não vou deixar de afirmar e de falar que nós tivemos conquistas na gestão da doutora Cristiane tivemos muitas conquistas mas nós tivemos conquistas com a ajuda do governador Pimentel. O governador Pimentel de acordo com a nossa classe com o pedido da Defensoria Pública nós estamos tendo alguma conquista inclusive a nomeação de 100 defensores em 2015 precisamos ter de cumprir Eduardo precisamos cumprir o restante nós temos que ter defensores em todas as comarcas mas nós precisamos de fato é agora é mexer doutora Cristiane no orçamento a Defensoria não pode ficar seis, sete vezes com um orçamento menor do que o Ministério Público tomara que dobre o orçamento do Ministério Público mas não esqueça a nossa instituição que é tão importante para o cidadão carente essa lei da área meia encaminhada pela Defensora Pública Geral é garantir a Defensoria Pública que continue tendo o trabalho de importantes profissionais para assessorar e ajudar os defensores a estar trabalhando no cotidiano defendendo o interesse do cidadão carente aí eu disse para encerrar a minha fala lá na tribuna agora deputado Cristiano que era vereador e defensor público havia compatibilidade do horário de trabalho a Câmara só reunia na parte da noite aí um dia estava já no final do dia na Câmara um motorista do ano de Juiz de Fora motorista do ano foi nos procurar porque estava com um problema pediu para que eu fosse com ele ao fórum eu falei venha comigo ao fórum chegando perto do fórum ao Parque Alfa divide a Câmara e o prédio do fórum na entrada do fórum falou eu posso entrar aqui motorista do ano foi escolhido o motorista do ano o melhor motorista de transporte coletivo de Juiz de Fora naquele ano ele perguntando se ele podia entrar no prédio do fórum eu disse para ele não é acompanhado do Isauro mas acompanhado de um defensor você não vai entrar no fórum você vai ter todas as portas do tribunal de justiça aberta para você porque é isso que é a função do defensor público e é isso que o defensor público vem fazendo e que muitas vezes não foi valorizado no passado e que tem que ser valorizado daqui para frente vamos ter um orçamento melhor temos que brigar sim para um orçamento melhor doutora Cristiane a senhora já está fazendo ações nesse sentido a associação também está fazendo ação nesse sentido os defensores estão fazendo movimento nesse sentido para que o governo possa estar sensível a essa causa importante vossa excelência já teve um encontro com o secretário da fazenda com o secretário de planejamento o secretário da casa civil vai ter um encontro com o governador então eu acho importante discutir um orçamento melhor para a defensoria para que a defensoria possa ter condição de ter defensores em todas as comarcas para que a defensoria possa ter condição de manter em seus quadros profissionais importantes que está perdendo para outros estados manter funcionários na área meio e ter funcionários na área meio para dar suporte aos defensores isso é pedir demais isso não é pedir para que seja valorizado o cidadão carente e a defensoria pública eu vou falar da minha de Juiz de Fora atende 80% do cidadão que busca a porta do judiciário 80% é pouco é pouco atender 80% do cidadão que tem uma demanda na justiça seja na área de família na área civil na área criminal está lá a defensoria pública assistindo com poucos defensores fazendo das triplo coração mas fazendo valorizar essa instituição e dando a esse cidadão que ele tem do outro lado um promotor e um juiz mas do lado de cá ele tem um defensor preparado competente estudioso trabalhador que vai estar do seu lado defendendo então estou aqui fazendo essa fala agradecendo deputado João Magalhães e a essa comissão pelo carinho que vossas excelências tem pela defensoria o carinho que o deputado João Leito no passado com o deputado Mourão com o deputado Dalmo tiveram e tem pela defensoria pública que nós possamos fazer dessa instituição a instituição mais forte nesse tripé que é fazer com que o cidadão seja tenha uma justiça tenha a porta do judiciário aberta mas que entre ministério público entre poder judiciário e a defensoria pública que a defensoria seja mais valorizada porque ela vive em função do cidadão que não tem como pagar um advogado muito obrigado senhor presidente obrigado deputado para discutir deputado Cristiano Silveira presidente é muito breve eu não vou chover no molhado porque eu estou muito contemplado com a fala dos colegas parlamentares só para dizer que talvez ninguém consiga testemunhar o quão a defensoria tem sido importante no nosso estado e para a vida das pessoas do que eu que sou presidente da comissão de direitos humanos não só os assuntos que se tornam objeto de audiência que a defensoria sempre faz questão de se fazer presente mas aquelas demandas que vem a gabinete que nem sempre a pessoa vai na comissão em si vai no gabinete do presidente para poder trazer alguma questão então eu quero doutor Cristiano fazer essa homenagem o tanto que vocês têm sido parceiros da comissão de direitos humanos na garantia dos direitos nesse mandato eu fiquei dois anos como presidente ficarei mais dois anos e quero continuar contando com essa importante colaboração tanto nós da comissão quanto os defensores acho que sempre que nós atuamos é no momento do drama humano os casos que chegam daria boas telenovelas então eu quero fazer essa referência acho que é importante é mais uma homenagem dizer que o que nós vamos votar aqui é importante mas ainda é pouco acho que perante aquilo que o estado de Minas Gerais precisa estabelecer com a defensoria deputado Zauro colocou bem com a ação orçamentária pensa pouco mais de 400 milhões de reais em detrimento de mais de 2 bilhões de reais do ministério público nós queremos que o ministério público mantenha o seu orçamento até tem aportes mas a defensoria ela precisa neste momento acomodar um valor melhor eu penso que é uma bandeira legítima e poderíamos ter até um requerimento da comissão de administração para a comissão de fiscalização financeira orçamentária no sentido de poder ajustar de considerar um reajuste uma recomposição para a defensoria também das chamadas atividades meios onde os outros órgãos todos tem um aparato de técnicos servidores para atividade de meio e a defensoria quando consegue nas comarcas alguma conquista é quando tem um estagiário às vezes oferecido pelas prefeituras ou universidades então quer dizer nós temos que melhorar esse atendimento eu estou dizendo de cadeira e de convívio é de prática não é de teste a gente faz tese a defensoria é bonita é legal é bacana está na tese eu estou na prática no dia a dia como diz a gente põe a mão na massa junto para poder estar lidando com isso então eu quero dizer que nós somos parceiro a comissão é parceira e vamos continuar defendendo essa pauta para a nossa defensoria pública do Estado de Minas Gerais parabéns a ADEP parabéns a doutora Cristiane fazendo um belíssimo trabalho obrigado pelo convite aos eventos importantes às atividades da defensoria isso tem nos ajudado a testemunhar e poder dar esse relato aqui para os nossos colegas e nossos amigos obrigado presidente encerrada a discussão em votação o parecer os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam como se encontram aprovado projeto de lei 4.100 de 2017 em primeiro turno autor deputado Gustavo Valadares relator deputado sargento Rodrigues também se encontra ausente essa presidência relator excelentíssimo senhor deputado João Leite indaga ao relator se está em condições de emitir seu parecer tem vossa excelência a palavra de autoria o deputado Gustavo Valadares o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar a lei número 20.799 de 25 de julho de 2013 que autoriza o poder executivo a doar ao município de 2 do Indaiá o imóvel que especifica senhor presidente nós cabe ressaltar que a doação deste imóvel que trata a lei otimiza o espaço público local e traz benefícios para os munícipes uma vez que viabiliza a prefeitura municipal de 2 do Indaiá sanar irregularidades e omissões legais que pesam sobre o referido imóvel onde se encontram diversas residências construídas por pessoas de baixa renda necessitando de urbanização e legalização a construção de um novo bairro com moradias populares propiciará a expansão comercial e industrial para a municipalidade e a regularização da ocupação do espaço público diante disso e tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo município para o cumprimento de tal propósito no prazo inicialmente assinalado mostra-se razoável oportuno e conveniente que se conceda novo prazo ao ente federativo diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.100 de 2017 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 da comissão de constituições de justiça é isso o parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer não haveria que discutir em cessa discussão em votação sobre o daltado que a prova nós vamos se encontrar aprovado projeto de lei 4.115 de 2017 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Paineiras autor deputado Inácio Franco relator deputado de seu Ribeiro indago mesmo se está em condições de emitir seu parecer tem vossa excelência a palavra parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.115 de 2017 da comissão de administração pública relatório de autoria do deputado Inácio Franco o projeto de lei em epico dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Paineiras a matéria foi publicada no diário do Legislativo de 31 de 3 de 2016 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Transporte Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública em sua análise a comissão de Constituição e Justiça se concluiu pela juridicidade juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada e a comissão de transporte Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma original Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1º do Regimento Interno Conclusão Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.115 de 2017 no primeiro turno na forma apresentada É este o meu parecer Obrigado deputado Em discussão o parecer não havia ninguém queira discutir Incessa a discussão Em votação Os senhores deputados que aprovam e maneiras como se encontram Aprovado Projeto de lei 8.388 Não Desculpe Requerimento Passa-se a segunda fala da hora do dia Passa-se que cumpre a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário Requerimento 8.388 2017 turno único Requer ser formulado voto e congratulações com a senhora Aurora Russe Consto da Itália e Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados Em votação Requerimento Os senhores deputados que aprovam e maneiras como se encontram Aprovado Requerimento 8.458 2017 turno único Requer ser encaminhado a CEPLAG perdido de providências para imediata publicação das promoções dos servidores estaduais ocupando os cargos em carreira de médicos da área de gestão e atenção à saúde Autor Deputado Antônio Jorge Em votação Requerimento Os senhores deputados que aprovam e permaneiras como se encontram Aprovado Terceira fase Recebimento de discussão e votação de proposições da comissão A presidência recebe os seguintes requerimentos De autoria Deputados Arles de Santiago Deputados que subscrevem a que a vossa excelência nos termos do artigo 233 e parágrafo do regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente do Banco de Desenvolvimento Minas Gerais S.A. pedir informações sobre o porquê não estão sendo pagos os empréstimos autorizados para os municípios do Norte de Minas E requerimento do excelentíssimo Sr. Deputado Sargento Rodrigues Deputado que se subscreve a que a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo terceira linha de agendimento interno seja encaminhado à governadoria do Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda pedir de providência para que sejam prorrogados os prazos previstos na Lei 22.549.17 regulamentado pelo Decreto 47.210.17 especialmente quanto à adesão ao plano de regularização de déficits fiscais do ICMS eu informo que o requerimento do deputado Sargento Rodrigues já foi prontamente atendido pelo governo prorrogando o refis até 15 de outubro antes de encerrar a sessão quero comunicar que na próxima sexta-feira 15 de nove às nove horas essa comissão em conjunto com a comissão de segurança pública estará no município de Manhoaçu na Câmara Municipal para audiência pública conjunta para debater o enfrentamento de quadrilhas envolvidos em roubos e eletrocínios bem como as dificuldades com que se defrontam a polícia militar e a polícia civil nas regiões de divisa no estado de Minas Gerais e eu vou carregar a mala do João Leite cumprida a reunião presidente se agradece a presença dos parlamentares convoco os mesmos para a próxima reunião ordinária determina a da Rata em Céus Trabalhos a todos uma boa tarde e uma boa semana e uma boa semana